Música Só acender aqui o coelho Sem problemas Sempre trabalho, moço Que a gente não para, não Essas nossas conversas geraram mais trabalho, seu cabelo Sempre Tô dando um propósito maior, né? As pessoas acham que é ego Do médico É ego da entidade Apenas um teatrinho Mas por detrás não tem noção do que acontece Assim como qualquer coisa que por detrás você não tem noção do que acontece Teria um trabalho numa casa Seja a casa de um bando Mandomblé Que anda Centro espírita Igreja evangélica Seja lá o que for Por trás de uma simples missa Você não sabe o que acontece Por trás de um Simples Por exemplo, uma reunião de desenvolvimento mediúnico Você não sabe o que acontece É verdade Hoje tem bastante perguntas, seu caveiro É, vamos lá Até umas perguntas mais interessantes Hoje vai ter gente aí pra falar com você além de mim Opa, surpresa Mas vamos lá Vamos É pro caveira Caveira que tem que se virar, né? Ah, seu caveira Mais uma vez é aquele momento de paz da minha semana, viu? Obrigado Ah Bom Agradecer não, moço Posso começar com as perguntas então? Sim Vamos lá Vamos É, Simone Moreira Uma grande amiga que vem acompanhando esse nosso trabalho Ela fez uma pergunta Que Eu tinha curiosidade de saber também É Em uma ocasião Uma ocasião Ela parece que ouviu o pai Joaquim mencionando sobre isso O triângulo das bermudas parece que foi criado como um portal No tempo Um portal dimensional O que que o senhor pode falar a respeito disso, seu caveira? Sai sem caixa eu nunca acabei de falar, né? Coisas que existem Que vocês não têm o menor conhecimento Portais, vórtices Campos sagrados São os campos sagrados dentro da Umbanda Calonga Calonga pequena As matas As encruzilhadas São coisas maiores por detrás de uma simples palavra, né? Sim Se você pegar, eu acho que a ciência comprova Que assim como o triângulo das bermudas Como se Vamos imaginar vocês atravessando a terra Adentrando ao fundo do mar Atravessando O núcleo da terra E saindo do outro lado É o triângulo dos dragões Ou o triângulo do dragão Se eu não me engano Que vocês chamam E tem as mesmas Propriedade do tempo Sim, sim, sim Eu já ouvi falar dele Divulgado É, só não é tão conhecido Não teve tantos casos Assim Né? Se eu não me engano Acho que fica na área da Ásia Sim Então Tem muitas coisas que você não sabe Nós falamos durante esses programas aí Você perguntou sobre os vulcões As energias teológicas Teológicas E outras Que movem a terra A mãe gaia Sistema Vivo Um ser vivo Sistema não Um ser vivo Cada Movimentação dessa Cada chuva Cada ventania Mudança de maré Tremores Representa algo Muito maior Que apenas um Simples fenômeno Natural Então Tendo por conhecimento Isso E referente ao Triângulo das Bermudas Como ela perguntou Eu posso entender Seu Caveira Que seria algo Como nós chamamos De Fenda temporal Fenda espaço-tempo Buraco de minhoca É Algo desse tipo aí Sim, sim Engraçado Você é tão notório Tão Digamos Tão notório Hum 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 Deixa eu A maioria das perguntas Que vocês fazem Se respondem por si mesmo Uhum Deixa eu reformular o que eu falei É engraçado Você tem tão aceitação Tanta aceitação É Isso que eu ia falar agora Você tá lendo mente Você já sabe a resposta Mas não aceitar O duvidar E o querer Um representante Da verdade Vamos dizer assim Uhum Pra seguir aquilo Que já tá na cara De vocês O óbvio É necessário Então Tem que se perguntar Né É isso que você falou Não acreditar Confiar Porque Paradigma Conhecimento atual Limitante Tá fora dos padrões Não tá É uma coisa de louco Sumir com um avião Será moço Tudo é energia Uma só onda Essas coisas Acontecem Assim como Os vídeos Que você fala Sim Os casos Da aparição De maria Estraterrestres Fenômenos Sereias Outras coisas Que tem aí Pra ver se vocês Acordam Pra algo além Da matéria Sim E Nossa Isso tem Conversa Pra horas Seu caveira Nossa Eu converso muito Com o Diego Sobre essas questões Exponho pra ele Alguns vídeos Algumas informações Algumas coisas Hoje aconteceu também De Alguns vídeos Da influência Do Não material No material Eu acho que eu expliquei Bem assim De forma De forma Simplificada Pra todo mundo entender Como é que A energia Por exemplo Como é que Um Devido Dependendo da necessidade Ou Se no caso De um espírito de lei Como o senhor Pode agir Afetando Tanto a matéria A forma De qualquer pessoa Perceber E pelo que parece Pelo que eu entendi Nossa É isso aí mesmo Isso aí é a fala Eu já desviei bala Que vinha na direção Desse menino aqui As cadeiras Que mexiam Não era a mesa girante Que vocês falavam Sim É o que? É isso aí? Não é? Sim É a gente aqui Atuando na matéria Eu vou lembrar De uma coisa Que aconteceu Há muitos anos Que esse menino ouviu E que acontece sempre E sempre que acontece Acontece em dois casos São os chamados milagres Dos hospitais Pessoa que cai Um vergalhão Atravessa a cabeça Uma bala Pega No omo do coração Num pingente Numa caneta Numa bíblia Num caderninho Coisas desse tipo Sabe? Uhum Um vergalhão Uma faca Algo atravessa A barriga da pessoa Não afeta nenhum órgão Sim Isso é bem comum Até Toda pessoa Que ele que ouve isso Já ouviu Ou vai lembrar Ou conhece alguém É Todo mundo já viu isso Graves acidentes Que o carro fica Igual uma bola De papel amassada E a pessoa Não morre E se for calcular O impacto Cientificamente Ia matar qualquer um Podemos Tirar vocês Vamos dizer assim Desmaterializar vocês E quando o impacto Passar Materializar de volta Porque ainda não é o momento Da pessoa morrer Hum 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 Você imagina o dispende De energia pra isso Como a questão da bala Se fosse pra ele morrer Eu não teria de viado Eu teria recebido ele E a falar Acabou Vambora Agora é outra banda Mas não era A hora dele Como é que eu posso expressar isso É Tudo isso acontece Quando um espírito de lei Vem e Auxilia Um espírito que não é na lei Ele tem conhecimento e energia Pra fazer isso também Seu caveira Tem pra fazer palhaçada Né moço Espíritos Que vocês chamam de mago negro Tem muito conhecimento Às vezes até Mais do que Nós aqui Da lei Por isso que a batalha é dura Moço Sim Eles não ficam Perdendo tempo Derrubando caneca Dentro da casa Fazendo panela cair Não Assustando o cachorro Não moço Por que que eu tô perguntando isso Seu caveira Porque Mas é assim O conhecimento Onde depende de energia É muito grande Leis Só que essas pessoas De certa forma Por Vamos dizer assim Vontade de Deus Consegue Agir Certas leis Sem ter permissão Da lei Como eu vou explicar isso Todos tem permissão Da lei Tudo é vontade De Deus A gente não Acilia Nós somos Instrumentos divinos Pra eles As provas As expiações Eu Vou auxiliar ele Por exemplo Desviando a bala Como eu falei Tô sendo instrumento de Deus Tô fazendo a vontade de Deus Não tô ajudando Não tô atrapalhando Tô fazendo o que é pra ser feito Porque Deus quer E O que vai tentar Fazer alguma coisa Pra prejudicar ele Ou assustar ele Não tá atrapalhando Não tá ajudando Tá sendo instrumento de Deus Tá expressando A vontade de Deus ali Naquele momento É complicado É complicado né Tendo o princípio Que tudo é Deus E tudo é vontade De Deus Não Agora Como eu já falei Anteriormente Pro senhor Pra gente Que tá aqui Na dualidade Aceitar Tudo isso Dessa forma Às vezes É muito difícil Então cai pra unidade Ter consciência É uma coisa Aceitação Já é outra Diferente Sim Realmente Querendo ficar viva Porque não pode perder O personagem Vivir com Deus É muito chato Moço Deus só serve pra Quando vocês estão em desespero Deus só serve pra pedir Que bom que isso já não é tão mais verdade Assim como era Há muitos tempos atrás Pra alguns não Mas Pra grande maioria sim O sistema É mais É Como é que eu posso dizer a palavra Atraente Também Você ganha mais Você ganha mais Por que Vocês ainda querem ganhar O que não quer ganhar Se rende A vontade de Deus Do todo Do momento Então o que vier tá bom Entendi O que eu quis dizer Tá entendendo Sim A dificuldade é essa vontade Do ego Porque é uma coisa Quando vocês se unem Ao todo Entregar-se Ao que acontece Vocês não vão deixar De ter vontade Mas vocês vão ter A consciência Vão ter A humildade Vão ter a exignação De saber Por exemplo Eu quero Assistir um jogo De futebol No estádio Mas o dinheiro Que tem aqui É pra uma conta Então não vai dar Pronto Mas não Vocês não acabam Nesse não vai dar Vocês alimentam Uma história Sobre o que poderia Sobre o que poderia ter sido Que poderia ser Que o meu emprego Que o meu chefe E aí joga o outro Vocês acreditam Que existe outro Não existe o outro Sinto-lhe informar Só existe você Porque o outro É seu espelho É seu reflexo É seu entendimento É sua interpretação É seu ego Lembra pra criança Lá no início Que eu falei Leva uma criança Num asilo Pra falar com o mendigo Num presídio Num manicômio É verdade Graças a Deus né Salvei beijada Mas nem assim Vocês acordam Porque A linha das crianças Veio pra ensinar isso Já falei Os pretos velhos Humildade Os caboclos Essa Vamos dizer assim Não só coragem Mas O ensinar a viver De maneira firme Vamos botar Se a firmeza De ser quem você é Força Sentido de Se vencer Não existe inimigo Só existe você Não existe o outro Sim Hum 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 Bom Posso prosseguir Seu cabelo Pode Ficou alguma Coisa que você quer Que seja falada De outra forma Você pode falar Não tem problema Não Eu falo sim Mas é que isso já foi repetido Já foi repetido Algumas vezes Sim Eu acho que já ficou fácil O entendimento Porque Mesmo que a gente Não tenha aceitação Entender Num Não quer dizer aceitar Por exemplo Eu consigo compreender Entender E no momento de dificuldade Eu chamo essa minha lógica Pra me auxiliar Mas aceitar Às vezes é difícil Seu cabelo É assim mesmo É uma dificuldade minha Também não dá pra É assim mesmo Já falei É a mente o ego Que quer manter A velha história É preciso somente Uma coisa É seguir o coração É dar o sim Mas o sim do coração Sim do coração Já aconteceu com muita gente Isso aconteceu já comigo Moço Depois de desencarnar Depois de desencarnar Tá bom Lógico Eu ainda sou um ego Se essa é a vontade de Deus Tá bom Então Então vambora Vamos ser caveira Vamos meter a mão na merda Aceitar A sua Condição Atual Pra você sair Das próprias amarras Que você faz Que impede Você de ter O que você quer tanto Mas você não consegue Porque você Reclama Bate o pé Deseja demais O tempo todo Pede demais O tempo todo O demais Será acrescentado Será vos dado Por acréscimo Não é pra pedir Gratidão com a vida Verdade Bom E ainda mais Essa boa continuidade De gratidão Pela vida Eu vou Emendar com a pergunta Da irmã Sayo Que ela passou Recentemente A acompanhar o programa Com a gente E tem Auxiliado bastante Com algumas boas Perguntas Sim Sobre a questão De hereditariedade Somos vítimas Da genética Ou são comportamentos Hereditários Que desencadeiam Essas doenças Genéticas Que nós temos Que vai desde Deficiência Do corpo E questões Também Deformidades Também Seu caveira As obras de André Luiz Falam sobre isso Não falam Então É tudo um plano divino Não é um roteirista Diva Ou uma espírita Que escreve Que vocês vão passar aqui Obras de André Luiz Falam isso Muito claro Com muita Detalhes Assim Muitos detalhes Inclusive A ação Dos orixás Uma Uma coisa Seu caveira Quando o senhor Cita As obras De André Luiz Como o senhor Aderiu A esse conhecimento O senhor Teve acesso A ele Aí No plano astral Ou o senhor Usa só o psiquismo Do médium Para poder utilizar Desse conhecimento Também A maioria das coisas Que esse menino Aprendeu Você quando está estudando Você é orientado Por nós Você imagina Eu chegar Numa pessoa Que nunca leu O livro dos espíritos Para tentar falar O que eu falo Com ele aqui Sim Só sendo inconsciente Né Ou então Eu ia deixar O cara doido Primeiro Eu tenho que preparar O meu instrumento De trabalho E preparação Então Quando a gente Fala assim Para vocês estudarem Que nós vamos utilizar Seus conhecimentos Porque vocês aqui Chamam carro De carro E desse lado Não tem carro Então eu estou Pouco me lixando Como é que você Chama o carro Entende? Uhum Um pedreiro Faz casa 50 anos Mas Eu acho que 98% deles Não sabe A composição química Dos materiais Que se usa Da onde vem Da onde vem Como é feito Sim E nem por isso Ele deixa de ser Um bom pedreiro Verdade Ele está Fazendo e andando Para isso Ele faz Por que eu estou Maromé Maromé Querem mais Para que? Você já tem Tudo Abandone Tudo E vivo Agora Que você vai ter Toda a resposta Para a sua vida Todo o entendimento Toda a percepção O ego Vai gemer Vai gritar Vai falar Que é coitadinho Que o mundo É injusto Mas a sua essência Vai começar A te petar E você Vai se ver Dois Você vai ter Pena Do seu ego Ainda vai falar Se vai Chora Neném Chora Que Teus gêneros Estão contados Mas eu cito A literatura Do André Luiz Para a moça Porque lá Tem mais detalhes Linguagem Técnicas Ele era um médico Ela vai se Instruir mais Tá certo Vindo mais Dessa questão De autocomposição De automelhoria Qual o Objetivo Do perdão Se é que ele Não absorve A culpa Por que Que é preciso Perdoar Se o mal Foi feito Para si Ou para outro Se puder Falar Um pouco Mais dessa questão Seria Bom Depois que o senhor Fala um pouco Disso Tem mais Um gancho Nessa pergunta Tá Pra Você ter Perdão Tem que ser Alguém Que se sentiu Ofendido O que Que é o mal O que Que é se ofender E o que Que é perdão Conceito Né Vontade Né Sim O mal O mal Pra mim É o que Eu não aceito Naquele momento E o não aceitar Pode se tornar Ofensa Gera-se toda Uma carga Negativa De ressentimentos Uma energia Vai sendo Trabalhada E retrabalhada E ressentida Talvez por Décadas Imagina Os efeitos Somáticos E psicoma Psicosomáticos Depois disso Sim Uma pessoa Que guarda Isso Tanto tempo Aí depois Você reclama Que Ju É denso E atrasado Porque usa Charuto Se vocês Fossem Mais puros A gente Não precisaria Do charuto Verdade Mas com tudo Isso É Então Tá O Pia do A É pra você Irmãos Não é pra ninguém Não Você tirou Uma carga De você Uma culpa Amar o próximo Como a si mesmo Pode ser Uma historinha Pode Mas é uma historinha Pra enganar O ego E reverter Essa situação Egoica As pessoas Confundem Egoísmo A natureza Ideal Do ser humano É egoísta E aí Confundem O altruísmo O ajudar O fazer o bem Com egoísmo Tá Invertido Egoísta É você Fazer A sua parte Viver A sua vida Respeitar A vida dos outros Se tá se dando mal É ele Posso ajudar? Não quer Tá bom Desculpa irmão Olá Qualquer coisa Tô aqui Isso é egoísmo Tá Mas Colocando da seguinte forma Deixa eu tentar Colocar isso Pra que as pessoas Entendam Você só pode Fazer por você Moço Ser egoísta É seguir o seu O seu coração É seguir A sua A sua linha O seu caminho O seu eixo Você não pode Viver em função Dos outros Se anulando Se rejeitando Por causa do outro Pra agradar O outro Isso aí é Altruísmo Isso aí é Sadomasoquismo O princípio espírita Tá Distorcido O egoísta É mais Caridoso Do que o falso Espírita Que se diz Caridoso E altruísta Porque esse falso Se nega Não se conhece Faz uma pose Do que não é Ele não é bonzinho Ele não é Espontâneo E verdadeiro Enquanto o egoísta Que é o que Por exemplo Tá ali ajudando Mas na hora Que dá na telha Enche o saco Ele manda Todo mundo Pra aquele lugar Ele respeita O momento dele Esse Vai ser o melhor Caridoso Porque ele se ama Primeiro Ele não se maltrata Ele não é O Que O catolicismo Pregou aí E colocou No inconsciência Coletivo De todo mundo O eterno O pecador Não Ele tá no momento Dele Ali ele tá Sendo egoísta Mas ele tá Sendo caridoso Porque ele tá Respeitando O momento dele Ele tá Respeitando O momento Dos outros irmãos Você entende? Uhum Sim Ele é melhor É melhor Do que Sem ele Ficar ali Brigando Tentando Impor a vontade Tentando Fazer com que Todo mundo Ande junto Com ele E não vai Moço Tem gente Tem gente Que vai ficar Cinquenta anos Lendo o mesmo livro E quando acordar aqui Só Deus sabe Aí fala Caveira é denso Neve é pesado Claro Tem que pegar Condenado Lá No quinto Dos infernos Que ele mesmo Criou Porque é uma criação Mental Vê Tivemos uma pergunta A esse respeito Que o senhor já tá Respondendo ela Agora Vamos lá Quer que fale mais É você que sabe Vamos lá É que eu queria Colocar da seguinte Questão Você quer Você quer o dirigente Não 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 Vou botar uma coisa Bem mais simples Vou usar Vou usar A mim como exemplo Aconteceu um caso Que Realmente Realmente aconteceu Pra que todo mundo saiba Eu passei por uma situação Um pouco delicada Difícil Mas eu me Na hora Eu me comportei Como Digamos assim Não me deixei Tomar por uma emoção Negativa Agir de forma Consciente Tomei a atitude Que ao meu ver É certa Perante A necessidade Daquele momento Mas depois Aquilo me tomou Um sentimento ruim Digamos assim Por exemplo Aquela sensação Muito humana Que diz Pô Fui passado Pra trás Que o ego Grita pra falar Isso Já trabalhei Isso Em mim Já Fiz oração Já tive O entendimento Do porquê Mas é aquela Questão que eu voltei Pro senhor Que a senhor já disse Que é a mente Gritando É Exatamente Exatamente Quando nós Tomamos Digamos assim A atitude certa Mas nos ressentimos Daquilo Até nos livrarmos Desse sentimento Ruim Nós ficamos Digamos assim Com um certo peso De energia negativa Então O que eu queria Perguntar Pro senhor Seu caveira Em relação A medidas Se é que eu posso Falar assim O peso De uma ação Correta Mesmo que você Se sinta frustrado Com aquilo Oi Oi Tá me ouvindo Fala O peso De uma ação Correta Mesmo que depois Você se sinta Frustrado Com aquilo E demore um pouco Pra se libertar Daquele sentimento Ruim Tá me ouvindo Seu caveira Só um minuto Só um minuto Pois não Tá me ouvindo Sim senhor Então a pergunta É o que Se vai ficar Como tratar Ou como lidar Com o sentimento Que gera E mais ou menos Assim Eu fiz uma ação Boa Fiz uma ação Correta Ela vai ter um peso Toda ação é correta Toda ação é correta Não, mas digamos Pela minha aceitação Então É isso que eu vou falar Toda ação é correta Mas a mente Mas a mente Não aceita E gera Essa ladainha Então como é que eu posso Tentar explicar isso aí É a culpa O que gera Os umbrais As energias ruins em volta Que você falou É a culpa Se sentir mal Por ter sido Passado pra trás Por assim dizer Também gera Esse sentimento Essa culpa Que gera isso Pode ser também Uma culpa Por não ter sido Mais esperto Vamos dizer assim Não é o que a mente fala Sim Foi bobo Sim Podia ter sido Mais esperto Sim Mas digamos Que não foi nem Ingenuidade Quando ainda mais Nesse caso Não foi ingenuidade Foi questão de ação Falta de amor próprio Não é ingenuidade É honestidade Confiar Confiança Se você foi enganado Porque você confiou Numa pessoa E deve se confiar Em todo mundo Deve se estar aberto Para o momento Para a vida Não se fechar no casulo Com medo De todo Sim Quem Gerou o débito Vamos dizer assim Na lei Cármica Você que confiou Foi de coração Ou que Traiu sua confiança Isso explica Muita coisa Você aceite Aceite Suas limitações Aceite que Como um velho Ditado que tem Que é a maior Ignorância Do ser humano E que Os que vivem na ilusão Adoram Falar E dão gargalhadas De prazer Munda dos espertos Tá cheio de esperto Aqui do meu lado Bom Pra quem ouviu Essa Espero que tenha ajudado Porque A questão De ser uma pessoa Digamos assim Que se Que tenta Seguir esse princípio Que é ensinado Aqui pelo senhor E por tu Tendo a consciência De que todos Somos um Da questão Do amor Realmente é muito Difícil esse caminho Só pra abranger um pouco E não ficar Vamos tentar abranger Sim Esse princípio É Jesus fala muito disso As filosofias Falam disso De deixar Perdão Entra o perdão Né? Você tem que perdoar Porque você se sentia ofendido Porque você tá Com culpa E não aceita a situação Então são historinhas Pra boi dormir Que na verdade A historinha é pro ego dormir Porque quem tá dormindo É o coração A essência Sim É É isso mesmo Criança Se trata como criança Já falei Que temos Que Mentir Às vezes pra vocês Sim Igual se faz com o filho Toma isso aqui Isso é ruim Eu não gosto Tem que tomar Aí você engana Você fala que Vai fazer alguma coisa Que é pra outra coisa Enrola Dá uma carne Diz que é outra Misturando Numa comida Pra pessoa Pra criança Comer Mas não diz Que que é Verdade Então E tome aprendizado Junto com isso Sim É realmente Foi uma semana De aprendizado Bom Todo momento É aprendizado Sim Pra quem tá No agora Uma formiga Passando É um grande Aprendizado Valeu Os olhos Com que hoje Você observa Lógico Tudo é Não existe o outro Não existe o externo Só existe você Tá entendendo? Sim senhor Tudo é avaliado Como Você olha É isso É ou não Existe o outro O externo O outro É como eu vejo Me vejo Por dentro Como eu sou Como eu emano Esse é o Esse é o Esse é o Esse é o princípio Por detrás Não existe o outro Somos um só Essa é a grande Questão De A grande Questão É o ego De tentar O ego É a grande Questão Fazer isso E tentar Silenciar Um pouco Mais ele A gente não vai poder Apagá-lo Silenciá-lo totalmente Porque estamos aqui Necessitamos Dele Para essa existência Vocês vão Transmutá-lo Vamos dizer assim Refiná-lo Isso Lapidá-lo Tornar Ele seu amigo Uma ferramenta Vocês vão usar Ele E não Ser usado Por ele Sim Existe essa diferença Hum 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 Bom É deixa eu Chamado Chamados casos Que a pessoa vive No automatismo Na Nos condicionamentos Faz as coisas Não sabe o que está fazendo Aí Pergunto assim Como é que a pessoa morre E fica Dez anos Repetindo A cena da morte Ou repetindo Achando que está indo Para o trabalho Porque Viveu Quarenta anos No automatismo E como robô Acordando Para o trabalho Voltando para casa Dormindo Acordando Indo para o trabalho Voltando para casa Vendo futebol Dormindo Verdade A gente nos vê Está tão automatizado Que não percebe Que está Não Mas eu Não consigo imaginar Assim Talvez por limitação Minha Mas ter a percepção De todo um ambiente Um mundo novo A sua volta E continuar Seguindo isso Porque Me corrija Se eu estiver errado Seu Caveira Quando existe Um desencarne Existe todo um trabalho Uma mudança E você Pode Como é que eu posso dizer Como se fosse Carnado Visualizar Aquilo que está Ao seu redor E tentar continuar Se mantendo Nessa Você quer O que é que Jesus disse Aonde Tiver seu coração Estará seu tesouro Não é isso Sim Onde tiver seu tesouro Estará seu coração Então isso Eu posso entender Que algumas pessoas Consideram esse automatismo Como seu tesouro Claro Seu tesouro É o que você dá valor É o que você vive Sua realidade Você só vive O que dá valor Você só vive o que dá valor Não é? E não é? Você não gosta De chuchu Sua realidade Não vai ser comer chuchu Agora você Gosta de sexo Sua realidade Vai ser Ser um viciado Em sexo Onde tiver Seu coração Estará o seu tesouro Só perde o corpo Moço A mente Continua Seguindo um pouco mais Por esse assunto Seu caveira A senhora Gera Oliveira Fez a pergunta Da seguinte forma Quanto a questão Como o senhor mencionou Agora No vício do sexo É Adentrando um pouco mais Nisso que o senhor disse Como é que Nós aqui Carnados Podemos vencer isso Não se deixar Ser domado Por esse Digamos assim Instinto E como é que isso Repercute no mundo Espiritual Vício Ah Antes que o senhor Responda Ela está falando aqui Muito obrigado Por todo o seu trabalho Gosto muito Ela usou a palavra Fã Sou fã do seu trabalho E que o senhor Sempre possa estar Me abençoando Com sua proteção Obrigado Nossa Salve Qualquer vício É prejudicial Porque Qual a palavra Posso utilizar Ele demonstra Ele exterioriza Um desequilíbrio Comportamental Ou seja Seu interior Está desajustado Então Através do comportamento Já falei Vocês Vocês Se caguetam Tempo todo Através dos comportamentos Quem está de fora É melhor Por que Existe Juiz De futebol Numa partida Porque o jogador Porque o jogador Está com a cabeça Para baixo Olhando a bola E só Olha para o gol Para a bola Para o gol Para a bola Para o gol É verdade Então qualquer vício É Não é ruim Não é bom É prova Mas demonstra Esse desequilíbrio E o que vocês Vieram fazer aqui O equilíbrio Certo Sim Se não Continuava lá No umbral Ou nas colônias Ou em outras Porque aqui também As pessoas acham Principalmente os espíritos Vou morrer Vou para o umbral O catolicismo Tem isso E o espiritismo Está criando isso 80% Dos espíritas Que são Espíritas De Igual Católicos Que só vão à missa Por Vamos com a maré Vamos dizer assim Literalmente Ovelhas Eu já expliquei isso Anteriormente Por que disso Ovelhas É Acreditam nisso Ou eu vou para o umbral Porque eu fumo demais Ou porque Eu como muito Ou porque eu gosto do futebol Porque eu chamo palavrão Ou porque Ou porque Está se criando Uma psicosfera Dentro dessa religião Uma egrégora E do outro lado Pessoal que procura Breche Adora Então tudo é perfeito Tudo é prova e expiação O vício O sofrimento A dor Vai servir Para mostrar Que aquilo não era Necessário É o desnecessário Esforço Necessário Compreende isso? Sim É desnecessário Mas tem que ser feito É necessário Porque senão Você não descobre Que é desnecessário Ou seja Tem que se passar Por aquilo Para ter o aprendizado Claro Quem se completa Quem se sente Preenchido Por si mesmo Dependente Se está com um parceiro Sexual Se tem uma companhia Se mora Sozinho Se mora com Dez pessoas E a família Se tem dinheiro Se não tem dinheiro Se tem uma religião Se não tem religião Se tem Deus Se não tem Deus Mas que se completa É preenchida Por si mesmo Emana Isso Contagia Ela não vai ter vício Não 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 Comportamentais E mesmo Se tiver um vício Químico Por exemplo Um cigarro Um café Um açúcar Coisas assim Normais Que não são nada demais Não vai ser igual Não vai ser Tão desequilibrado Vamos dizer assim Entendi Talvez ela nem tenha No cigarro Na bebida Porque ela se completa Ou se beber Bebe só numa festa E depois Só daqui a seis meses Mas essa questão De que a pessoa Utiliza alguma coisa Química Vamos 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 Falar de uma coisa Bem simples Tudo é químico Né moço Primeiramente É sim O açúcar É uma droga Pra alguns Sim O café É considerado também Droga Por algumas Alguns estudos É Medicinais Não sei se a palavra Certa é Medicina É porque O elemento Caffeína Torna-se como Se fosse algo Viciante Sim Todo vicia Moço Até falar Com o açúcar Então vici é pra isso É pra mostrar O excesso Do comportamento De vocês Não é errado Não Se acha Já falei A maioria Do que se acha Superior A viciado De drogas Isso é uma doença Cientificamente Comprovada E Reconhecida também A Mediunidade E a obsessão A mediunidade Não desculpa Mas entra a mediunidade A obsessão espiritual É reconhecida Pelaquele catálogo Internacional De doenças Sim Eu vou pedir o menino Depois pra procurar O número Que ele sabe Isso já foi comprovado Sim Tá lá Catálogo Internacional De doenças Acho que esse é o nome Cid Eu acho que é isso A Cidra Eu não lembro direito Se é isso Pra poder confirmar Mas depois Dessa conversa Ele confirma Depois E Mostra pra você E bota lá No negócio Que ele bota As coisas do programa Então Os comportamentos Seriam pra vocês Se melhorarem Tendo em vista Essa questão Tem uma pergunta Desculpa seu caveira Picotou Não tô ouvindo Seu caveira O senhor O senhor me ouve Bolinha Ah Voltou Voltou A bolinha Ficou girando ali É Os comportamentos Por que que Eu tenho um filho Viciado Por exemplo Um dia Que não quer nada Com a vida Uma pessoa Que não muda Pra aprender Pra amar Tem que ser um espírito Muito Desapegado Muito Consciência Muito elevada Pra vir Numa existência Em que ele vai sofrer A vida toda Na droga Virar mendigo Ser esclachado Não é qualquer um não Moço Não é não Moço É Realmente Isso é muito difícil Tem que ter uma consciência Muito Mais elevada Do que a grande maioria Aqui Digamos que é mais uma missão Que uma prova Expiação Por isso que eu digo Toda a vida é uma missão Linda Aquele Mendigo Que tá na rua Doido É um espírito Muito elevado Quando passar por ele Agradeça a ele Pra ele existir Peça que bom Mentores O que Peça que bom Mentores O que O guia Ah sim Que bons mentores O guia E agradeça Por ele existir Por você ter conhecido Tem muita coisa A ensinar Esse tipo de gente Sim Todos tem A ensinar Mesmo que Às vezes A gente passe E não perceba Isso É sempre bom Repetar Não Que vocês veem Apenas a matéria É Por fora Né Aparece Sim Às vezes É No dia a dia Às vezes A gente deixa Passar isso batido Eu Por mais que eu tenha Atenção E tente Tá atento O tempo todo Tem certas coisas Que passam Infelizmente Seu caveira Por mais que A consciência Embora eu já tenha Percebido Pedindo a Deus E dando graças a Deus Pela vida de alguém No decorrer do seu dia Você é tão Digamos assim Para se ganhar De pão É automático É automático Que às vezes A gente não tem A percepção De uma coisa Que estaria Do nosso lado Lógico que não É automático É automático Tudo perde sentido Não se agradece Não se agradece Pelo pão Pela criança Brincando Pelo cachorro Fazendo as necessidades Onde não deve E aí quando se pede Quer ter de volta Por isso que vocês Ainda tem cemitérios Quando se pede Se quer ter de volta Ou seja Você não faz nada Por caridade Você tem sempre Que ter um retorno Seria isso Que o senhor quis dizer Não Quando você pede Essas coisas Que você não dá valor Pequenas coisas Sim Perder Sim A dificuldade do menino Eu quero as coisas Aí dá valor É verdade Vai dar valor A um pão com mortadela Porque quando tinha Jogava fora Deixava estragar Ficar duro Entende? Sim senhor Até por acaso não Moço Todo lixo Que vocês jogarem No universo Ele vai jogar de volta Até você Às vezes é difícil De aceitar isso Perceber que a culpa É nossa própria E não do sistema Como a gente joga A culpa neles Algumas vezes É Por isso que vocês Acredita que existe O outro Tem uma pergunta Tem uma pergunta aqui Que eu vou trabalhar Da seguinte forma Sim A senhora Anifarias Pergunta pro senhor É Funciona Realmente Prender a pessoa Amada Por oração E como isso Influi Na espiritualidade Pra quem Tá fazendo isso A lei Né Sim E aqui Ela usou a questão De oração Ela não Usou a questão De pedir A uma entidade De fazer uma É uma oração Pra amarrar Sim moço É uma oração Que faz pra amarrar Tem uma oração Sim Negócio lá De vela De sete dias E papapá E papapá Tem Tudo é perfeito Moço Instrumento divino É uma prova Eu tô saindo Da Superfície Penetrando mais fundo Cada vez Prova Quem acredita Que faz trabalho Sim Pra prejudicar Ou pra ajudar o outro Tá iludido É uma prova Um instrumento Na vida do outro E na sua vida Quem faz É Deus Por que Vários motivos Vamos testar O amor próprio dela Que tá ali Se jogando Se Dando um valor Exacerbado Pra aquele Que não tá Nem aí Pra ela A ponto De fazer Uma coisa Contra a vontade Dessa pessoa Influir no livre-arbítrio Dela Dessa forma É Você não tem livre-arbítrio Como pensa É Sim Isso tudo é Já programado Então vai lá Vamos andar Então vai lá Fazer uma Macuma pra ele Pra ver também Qual é a dele Aqui nesse ponto Aqui Tal 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 Tiver Macumbado Por isso que Esses caras Ganham tanto dinheiro Por isso que Esses caras Ganham tanto dinheiro Foi isso que o senhor Diz Sim Ah sim Entendi Que dá certo Né Que vocês deixam Dar certo Né Vocês não oram E não se vigiam Vocês pedem E vigiam Os outros O orar De vocês É pedir E o vigiar De vocês É vigiar Os outros Então Funciona Pega Lógico Merecimento Infinidade São reação As pessoas Vão lá Eu tenho o corpo Fechado Corpo fechado Seria você estar Num estado Constante De Elevação Vibratório Para que não Se deixe Abater Por Vibrações Mais baixas Mas Conseguir Se manter Com o corpo Fechado É algo Muito Difícil Desqueta não Depois que você Desencarnar Vocês conseguem Vocês não vão ter Mais corpo Ah Seu caveiro Ficar fechado Lá dentro Do caixão Aí você Volta Com o Fechado É Amor A gente briga Mas a coisa É Porque a coisa Na verdade Pra vocês É séria Mas não é Tão séria Assim Vê como Que é tudo Perfeito Eu já falei Isso uma vez Eu vou repetir Vocês pedem De joelho Pra passar Por uma coisa Ou seja O maior sofrimento Da vida De vocês Encarnados Vocês pedem De joelho Pra passar Enquanto Tá encarnado Pede De joelho Implora Pra que Aquilo não Aconteça Que aquilo Passe logo O mais rápido Possível É O interessante É porque A limitação Da consciência Da gente Não deixa A gente Perceber Isso Não De jeito nenhum Porque vocês Acreditam O seu personagem Vocês acreditam Estarem vivendo Uma vida Que tem o controle Da vida Que pode Que pode a qualquer Que pode a qualquer Momento mudar Só ter força De vontade É só pedir É só Unir as energias Do universo Em prol De si mesmo Que vai Acontecer É moço Mas pra antes Tem que passar Pela limpeza Tem que segurar A porrada É Não é assim De uma hora pra outra É verdade Viu na lama Três Quatro Reencarnações E com um mês De cozinho Quântico Quer virar Buda Jesus Vai no máximo Virar Um Legunzinho Da rua Como algumas Denominações Falam A Elane Regina Elane Regia Perdão Ela tem Uma seguinte Colocação Em outro diálogo Com o senhor O senhor disse Que não existe Verdade E sim Graduações De verdade Pode ser Questões De questão De grau De consciência Percepções De verdade Que eu acho Que eu falei Isso Ela pediu Para o senhor Se aprofundar Um pouco Mais nisso E eu já vou Puxar Um pouco Mais esse gancho Para o outro lado Agora Com essa questão Por exemplo Eu tenho a percepção Da minha verdade Nesse momento Eu estou conversando Com o senhor Exu Caveira Sim Para todas as pessoas Que vão ouvir Esse diálogo E não tem E não tem Essa percepção De que Eu estou conversando Com o senhor Exu Caveira Que ele acredite Que eu estou conversando Só com o médio Fingindo Que ele não acredite Em nada Que ele simplesmente Não queira Nem ouvir isso Mas escute Por alguma coisa Que ele não entende Como é que o senhor Pode Não precisa nem se estender Muito Que eu já até imagino O que o senhor Vai dizer Como o senhor Vê A ação Não só desse trabalho Dessa nossa conversa Mas a ação Digamos assim Vamos falar Da individualidade Do senhor Caveira Em relação Ao todo Que o senhor Trabalha O senhor Tem visto O progresso Com tudo isso O senhor Tem visto Que as pessoas Têm tido Um Um incômodo Necessário Por assim dizer Progresso Tem em todo Agora A questão Da pergunta Da moça Já foi falado Muito Inclusive Acho que Nos dois Ou três Anteriores Percepções Da verdade Da realidade Da realidade Né Vou falar uma coisa Muito interessante Assim Que esse menino Falou uma vez São palavras dele Ele falou Para um rapaz Assim Quando você Era criança Você Não sabia Da existência Do movimento De rotação E translação Da terra Correto Aí o cara Concordou Aí ele Falou assim E nem por isso Você deixou De crescer Se tornar adulto É verdade É Volta lá Na primeira Pergunta Sobre o triângulo Sobre as questões Que estão por trás Do que vocês Não conseguem Não podem E não São permitidos Ver Vamos dizer assim Alguns Não podem Porque não se permitem Mas algumas Coisas Não serão permitidas Enquanto aqui Encarnados Por quê? Acho que você Lembra disso Tracaua falou Vocês não Lembram Constantemente Dos seus Desdobramentos Sim Seria uma Desvantagem Né? A prova Que vocês Estão passando Vocês Desdobram E Numa noite Vocês vão ter A resposta Para aquela Prova De graça Não Vai ter que Alar Ou Se entregar Qual é o melhor Amor Pela dor Vocês gostam De dor, né? Então rapaz Vamos supor Esse exemplo Que você deu Que Não é só um não Moço É a grande maioria E são hipócritas Porque se comentar Com você Com ele Vai falar Que não E acha Que ele aqui Não sente Ele é sadomasoquista Também Não é sadomasoquismo Fazer uma coisa Que faz mal Que machuca Para sentir prazer E o pior é insistir Nisso Vocês são existentes Teimosos Contra si mesmo Seu caveiro Com Com isso Com essa questão Da hipocrisia Como eu já falei Com o senhor Anteriormente A cada conversa Com o senhor Parece que Uma máscara cai Parece que Digamos assim Algo que eu tento Trabalhar É uma Comba É uma Essa é boa Mal Quem tiver realmente Assistindo Alguma coisa Seja qualquer coisa Seja qualquer Entidade Seja qualquer Encarnado Seja qualquer Obra Por exemplo André Luiz Os que pegarem A obra de André Luiz E lerem na sequência Certa E Nesse intuito De aprender De revelar De De deixar As ilusões Para trás Vai acontecer Isso aí E E aí Fica difícil Fica difícil Manter Né E como Né Fica difícil Manter Os antigos Paradigmas Parâmetros Ou Sensações Até percepções É Porque a mente Grita Para voltar Mas Você tenta Não deixar Você não Deixa Isso acontecer E parece Que digamos Assim É Como Antes De tudo isso Pelo menos No caso Do João O João Não se importava Muito com o que Os outros falavam João Não se importa Hoje Tanto com o que Os outros falam Também Mas digamos Que Digamos que O que as pessoas Falam hoje em dia Seria algo Que tentaria incomodar Um pouco mais E uma hora ou outra Ninguém é de ferro Algo incomoda Mas também Aí eu já sei Por que eu me permiti Ser incomodado Ou seja Depois eu trabalho Isso em mim Para ver Por que se incomodou Exatamente Então Isso é o observar-se Isso é o caminho Da iluminação Isso é o se conhecer Se estudar Parar Ué Por que Por que Por que eu fiquei jateado E aí deixar a mente Jogar as suas desculpas E aí você pega ela Observamos Ou tu observasse A meditação É a armadilha Para o ego Para a mente Você fica observando Como um caçador E aí ela vai jogando Ela vai jogando E você não vai dando atenção Você deixa fluir Você deixa fluir E aí ela vai mandar E você vai pegar E vai entender Por que Que lá atrás Você deixou ser incomodado E com isso O senhor me explica melhor Um pouco sobre essa questão Conforme a pessoa Seja eu Ou seja outra Qualquer que está escutando isso Que está realmente buscando Tentando se aprimorar O que está sendo Um foco de luz Ela chama mais atenção Para si E conforme Esse chamar Mais atenção Para si Como minha esposa Costuma falar Árvore que dá fruto Recebe mais pedrada Como é que é? Árvore que dá fruto Recebe mais pedrada Claro só Árvore que dá fruto Recebe pedra Sim Senão tu é maluco Ficar tacando pedra Em árvore que não tem nada É verdade E levando esse encontro Aí só um minuto Pois não Isso aí serve Para esses caras aí Que acham que Os médicos Que falam na internet Está de animismo Se não está dando fruto Está tacando pedra Para que Tonto Vai cuidar Da sua vida Vai se olhar No espelho Vai seguir O seu caminho E larga O karma Dos outros Realmente Isso é perigoso Ficar pegando Karma dos outros Acontece Tá Continua aí A sua mulher falou Deu o exemplo Da árvore Continua Que a gente vai falar Sobre isso Sim E Para todo mundo Que está ouvindo E está tentando Se autoconhecer Ser autêntico E seguir a espiritualidade Ela vai receber Digamos assim Eu vou Eu vou usar ataque Para ser fácil Entendimento Para todo mundo Mas Que todo mundo Saiba que é a ação divina Para o seu aprendizado Também Quer dizer Tudo é Sim Falei também Porque é uma nova maneira De você estar Percebendo as coisas Vamos dizer assim Sim Você pode receber Você pode receber Como um ataque Você pode perceber Como um presente De Deus Para te mostrar O que você tem A melhorar Sim Já foi falado Muito isso aí atrás Sim É verdade E Com tudo isso Às vezes Algumas coisas Ainda parecem um pouco Sei lá Chocantes Sim Se parecem um pouco Digamos assim Nossa Antes disso Eu não sofria isso Entendeu Porque agora Você tem uma percepção Um pouco mais elevada Da situação E eu queria que o senhor Falasse um pouco A respeito disso Porque tem muito novo Médium Por exemplo E não só São todos médiums Mas muitos Não só da religião Umbanda Como de outras religiões Que quando iniciam O seu Trajetória Dentro de uma religião Ou dentro Da sua meditação Seja lá o que ele for fazer Para se melhorar Parece que tudo Conspira contra Claro Faz um daquele Claro Você está se melhorando Você está seguindo O seu Rumo evolutivo Vamos dizer assim Para vocês entenderem O medo Rumo evolutivo É boa Já falei disso Lá atrás Aquela galera Que você deixou Para trás Tanto nessa encarnação Como nas outras Aí Vai querer influenciar Vai ficar esperando Lá Na esquina ainda Ele vai voltar Moço Você vai continuar A falar Mas só para tentar entender Quando vocês Bebem Essa turma que fica em baia Quando um fala assim Eu vou parar Quem continua ali Fica só contando a semana Torcendo contra Não é torcendo Só torcendo contra Alguns não Mas é Dizendo assim É ruim Consegue nada Por quê? Porque No íntimo É assim Eu não consigo Então o outro também Não consegue não Conscientemente Pode não estar Torcendo contra Mas só o comentário Já Cagueta A intenção Vejosa Ou Baseada em Falta de amor próprio De fé Confiança em si mesmo De poder Sobre si Essa questão De poder Sobre si E busca Da autenticidade É um caminho Digamos assim Necessário Mas um pouco difícil Para algumas pessoas Ainda mais quando Você tem um vício É Mas é prova Quem sabe uma hora Sim Porque tudo acontece No agora Com essa questão De entendimento De que tudo O importante É o agora De que você Mude agora De que você Entenda isso agora Você se livra Dos pesos Você se livra Desse peso De que é difícil De que demora De que eu tenho Que batalhar muito Porque Eu passei Trezentas mil Encarnações Errando Ou eu passei Cem anos Numbral Ou eu passei Vinte anos Traindo minha esposa Ou bebendo Ou roubando No trabalho É um hábito Então vai ser Muito difícil Lá daí É da mente É a mente Se fazendo De coitadinha Para você Acreditar E ter Pena dela Para quando você For lá E cometer o mesmo Eu de novo Você falar assim Ah Mas eu estou tentando Também sou filho de Deus Autossabotagem Autossabotagem É o nome disso E às vezes As pessoas ainda acham Que pode ser encosto É Elas mesmo São encosto dela Sim Semelhante Atrai semelhante Padrão energético Atrai padrão energético E sua consciência Como o senhor já falou Te autossabota Ótimo E também assim É o encosto Porque eu falei Que ela é o mesmo encosto dela Você acabou de dar a resposta aí Uhum Você só vai ter encosto Se você fosse o encosto Pense nisso É você Que chama O encosto Não é ele Que vem te procurar Ou faz igual Aquele cara No vídeo Ha 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 Cai do nada Bate com a cara Na parede Olha pra você E fala assim Ah eu vou ficar nessa casa aqui Que é legal Gostei Ah o senhor estava junto Vendo Ah moço Tá junto Junto Eu não tava não Quem tava era o O brabão aí Uhum Mas A mente dele puxou por isso O senhor viu Também né moço Tô aqui no acesso Tem uma equipe aqui comigo Quando você tocou no assunto Da primeira vez A gente pensa muito mais rápido Que você né moço Uhum Porque na verdade A gente já sabe até Como vai começar E como vai terminar Isso é até uma vantagem Que Sim Por isso que às vezes ocorre de Você não fazer a pergunta E já ter respondido Aham É verdade Isso acontece muito Isso Uma pergunta bater com a outra Sim Moço Cada trabalho desse Pus descrentes Que não deixam também de ver Que tão a caminho da crença Mal saberes Que daqui a pouco Vai se instalar um processo Que aí meu irmão Vai arraje Todo esse trabalho Não só o seu Como eu falei do outro menino lá Sim Do Jefferson né Isso Menino lá É um trabalho Que me auxiliou muito também Claro Auxilia muita gente Sim Principalmente Médiuns Que tão buscando Entender certas coisas Ou que ainda não acreditam muito Nas suas entidades Não é verdade Então Todos esses trabalhos Não são só Vocês dois que fazem Outros Outras pessoas fazem isso aí Também Seus gays incorporados Esse menino aqui já fez com o velho Sim Com o Joãozinho É isso Todas essas gravações Tem um propósito por trás Já sabe quais pessoas que vão ser É Atingidas Quem não vai Porque ainda não tá preparado Mas quem daqui de repente Há Cinco anos Vai ouvir É verdade Às vezes a gente tem aquela noção Ou a impressão De que o trabalho Tá tendo pouco alcance Mas a gente não tem essa noção De visão de tempo Não Não A gente é limitado Pelo nosso tempo aqui Sim E O senhor falou que vai começar Um processo E eu posso falar um pouco mais disso É isso que você falou aí Da questão do tempo É isso? Não Não Interior Processo interior Ah sim 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 Esse sadomas o queime De ficar vendo aqui O menino fingindo Tá incorporado no caveira É o ego Querendo convencer O coração A essência De que tá errado Mas ao mesmo tempo Não tá conseguindo As palavras do médium Fingindo Tá falando com o caveira Está sendo mais forte Que o ego dele Ha 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 Sim E eu disse E não é privilégio nosso Como qualquer outro Como o pai Joaquim Como os outros que fazem lá com o outro menino que eu falei Sim Cada um Vai Pegar uma consciência Vai ter Vamos dizer assim Como vocês dizem Um número de fãs Que vocês veem assim ainda Tá gente Respeita Mas pra nós aqui desse lado É tudo igual Não existe entidade Que falou melhor Que deu Como vocês dizem Show Ha 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 Não Não Que eu não tô aqui sozinho Com certeza Como todos esses que falam Não tão sozinho Nada se faz sozinho Né seu caveira Mesmo o médico que tá fingindo Também tá sozinho Ha 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 Você só pode deixar o moço Uma doida É Sim O Então com tudo isso Seu caveira Com toda essa Essa gama de informação O senhor É Quis dizer Pra tudo Pra facilitar o entendimento Pra todo mundo ouvindo Que vai chegar A determinado tempo De cada pessoa Vai ter esse tempo Que o Sim A mente não vai conseguir Mais enganar Não Não vai não Não vai não Oxe que bom Não vai não Isso quando chegar Esse tempo Pra Digamos assim Não é todo mundo não Moço Eu sei Não Sim Sim Mas Vamos pressupar Mas geralmente Começa assim Sabe por que eu tô falando isso Por que Que com ele era assim Ele escutava o pai Joaquim E quase quebrava o computador Ficava xingando Ficava procurando no livro Ficava duvidando Ficava se massacrando Esse mesmo processo aí Sabe da um masoquista Ha 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 É Eu já escutei algumas palestras Do pai Joaquim Que eram bem difíceis Pra simplesmente dizer Uma coisa simples No final É Tudo é Deus Sim É É isso aí Fica mais fácil Já falei Livro dos Espíritos Pergunta número 1 Leia a pergunta número 1 Taca fogo no livro E vai viver o agora Acabou É isso o ensinamento Que nós temos a passar a vocês Viva O agora Nele Tem todas as respostas Tendo base isso Tendo base Se o seu agora Lhe levar A ouvir o Caveira Ouça o Caveira Se o seu agora Lhe levar A Fazer Estudos De Kardec Estude Kardec O agora Vai ser a diretriz A fluidez Espontaneidade da vida A vontade divina Se expressando Coração guiando É verdade Não existe Uma regra Não existe elevação Não é porque Quem já passou Por uma escola Por exemplo De Kardec Espírita no caso Vocês falam Espiritismo É E está em outra É mais elevado Que aquele Que ainda está Lá Não Não É não Isso é o ego E a mente E Como eu converso Com o senhor E acompanho O trabalho Do Jefferson E o meu trabalho Aqui também É É muito comum Nós vermos Tanto o senhor Como outras entidades Falarem A mesma coisa Só que de formas diferentes Então Está aí né Já falei Sim Só não enxerga Quem não quer Todas as entidades Estão falando A mesma coisa Há um bom tempo Por que será Eu ia perguntar Isso Todos os médios Todos os médios Estão fingindo Querendo ser Igual a primeira Que falou Será Hum É lá O senhor pode falar Tirando esse processo De conscientização mental Todos estão falando Basicamente A mesma coisa Tem alguma coisa Digamos assim Não vou tentar Colocar dessa forma Algum Marco zero Alguma coisa Que vai acontecer Para ter um despertar Assim Digamos de forma Coletiva Para todo mundo Para todo mundo Sim Vai Para despertar Todo mundo Ao mesmo tempo Acabar com o que vocês Conhecem como verdade Vai 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 sim E isso tem alguma coisa A ver com A central da religião Não sei se eu posso Falar Perguntar isso Para o senhor Já falei O mundo vai tremer Aí eles já vão Passar por uma grande mudança O bicho vai pegar O grande despertar Da massa Será na dor Infelizmente É principalmente Muitas coisas Muitas coisas que foram faladas Para outras entidades Já aconteceram E eu vou dar uma dica Já aconteceram agora Esse mês Sim Pode falar Não tem problema não Pode falar o nome Quem tiver essa percepção Escute os diálogos com criptos Que vão ter uma percepção Um pouco mais elevada Com isso Ele fala mais diretamente Esse cabra mesmo Pois não seu caveiro O que o senhor ia falar Desculpa Não É isso aí Eu falei Pode falar o nome Sim As pessoas tem que ler Tem que saber A gente aqui é uma equipe Moço Eu sei E tendo em vista Essas mudanças Está muito longe De isso acontecer seu caveiro Hum Esse lado aqui É uma coisa só O que é É Oi Está me ouvindo bem seu caveiro Está me ouvindo Estou sim senhor Agora estou Deu uma pulada aqui Repete aí É No nosso tempo Da forma que a gente Entende o tempo Isso está muito longe Ainda de acontecer seu caveiro Isso o que moço Essa Digamos assim Isso Isso que vai acontecer Que vai ser pela dor Que todo mundo Vai ter um despertar Que as religiões vão ter Esse rebuliço Como o senhor disse Já falou aí né moço Os próximos anos aí Dois Três Quatro Anos Primeiro vai ser Devagarzinho Esse devagarzinho Que o senhor diz É que algumas máscaras Vão cair É devagarzinho É nessas coisas assim É Primeiro veio O pai Joaquim Né Depois vem Meia dúzia de médio fingindo Também É Aí depois Você descobre umas coisas No sistema Economia E as casas E as casas vão cair Como eu sei de Porque se tirar a base Logo debaixo Tudo né moço Aí acabou tudo Vai ser Desmorona tudo e tudo Vai ser um Demônio né Sim Então primeiro é na Questão Conceitual Depois vai Abrangendo Maneira de viver Crenças Economia E aí a gente vai Começar a pegar Bom É necessário que aconteça Não é seu caveiro Seu caveiro Tá picotando um pouco Não é Desculpa Picotou um pouco Claro Pode repetir Pra frente Aqui se anda Ah tá Com tudo isso Que vai acontecer É A ação Não só de Exu Mas de todas As entidades Ela vai ficar Digamos assim Mais perceptível Pra todo mundo Independente da forma Que sejam chamados Tá ouvindo Tô Agora eu tô Você tá me ouvindo? Seu caveiro Seu amigo É que Caiu aqui A conexão Do Equacinho Ficou piscando ali Ah 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 Como diz O velho Tá rodando a bolinha Ah 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 Então O que que eu ia falar É da seguinte forma Quando essa mudança Toda ocorrer A A percepção Aqui da gente Em relação ao trabalho De vocês Independente de falange Independente de denominação Que nós demos Ela vai ficar mais perceptível E isso vai ser Digamos assim Um novo passo Sim Claro que vai Vai ser Vamos dizer que É moço Eu vou falar uma coisa que vai Causar confusão Mas eu posso dizer sim Por favor Podemos falar sim Podemos afirmar Não como prepotência Porque a gente não tem religião Mas digamos que a Umbanda E as religiões As linhas vertentes de Umbanda E as espiritualistas Porque tem pessoas que são espiritualistas Mas que não tem assim uma religião Sim Elas criam grupos e trabalham com Com o que vier Ajudar Digamos que essa vai ser a tendência De uma religião Que vai se firmar como sendo a religião do futuro De religião De espíritos E encarnados Não só de encarnados Uma troca Mútua Existem Consciências Que vem até aqui Que não estão desencarnadas em espírito Sim Elas desdobram E nesse desdobramento Elas vêm aqui Incorporam no médium E falam Ou passam uma mensagem Sim É o futuro no sentido do Caminhar É o rumo Que se vai É um só caminho Sim E isso seria Digamos assim Um padrão Para num futuro mais adiante Ainda ser uma religião unificada Sim Ou ainda haveria diversidade É porque não ia Tá ouvindo? Tô ouvindo O senhor tá me ouvindo agora? Tá Você Você escutou até que parte? É Aconteceu que eu perguntei Se isso seria o princípio de uma religião unificada Aí não deu pra ver a sua explicação É Nesse estado que eu falei Não tem religião A gente não tem religião Seria uma troca mútua Entre espíritos Encarnados e espíritos desencarnados Consciências encarnadas em outras dimensões Outros orbes E vocês mais avançados Ajudando Dimensões em orbes Consciências em orbes Em dimensões menores que a de vocês Isso é coisa pra Tentar dimensão pra cima, moço Vai demorar um tempo aí O senhor foi muito gentil falando só um tempo, viu? Ah, rapaz, gente é rápido, né? Ah, 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 ah Pelo menos aí nos quatro séculos Três séculos distante Mais ou menos Mas a gente se move No espaço-tempo Como ninguém Uhum Aparecei agora Do teu lado eu apareço Oi? Se eu quiser aparecer agora Aí do teu lado eu apareço Sim Mesmo estando aqui E... Então não tentem limitar Pus que gostam de limitar A entidade de umbanda Não Não limitem a gente, não Que a gente não se limita, não O senhor falou algo interessante Que algumas consciências ainda acho que não tem o conhecimento e o entendimento Que existem alguns seres de outras orbes Sim Que realizam um desdobramento e vem aqui nos auxiliar Sim Eles fazem esse desdobramento de forma consciente Com o intuito de vir aqui praticar caridade na Umbanda Usar uma roupagem É, também Tem um aí que daqui a pouco vai conversar com você É assim mesmo É o que nós temos Na verdade E quando nós nos referimos a isso Nós não estamos só nos referindo a irmãos que seriam chamados aqui por nós de extraterrestres Nós estaríamos falando de intraterrenos Sim E de seres de outra dimensão que não seriam extraterrestres Porque não existem nessa padrão de realidade Que nós entendemos como matéria É, vocês são extraterrenos né São extraterrestres, não deixa de ser Não são daqui Sim Os intraterrenos não Já fazem um trabalho diferente É uma outra banda já É um negócio bem mais Vamos dizer sim Complexo Sentido de energias Sentido de consciência também E seria certo eu falar que esse trabalho de complexo seria também auxiliando nas besteiras Que a gente faz referentes a descarregar de energia quanto a energia telúrica Isso Tá fazendo o dever de casa direitinho Senão o planeta já tinha explodido É Tá certo seu caveira É Tô curioso Você tá falando que vai vir uma outra pessoa falar comigo Quem seria? Me dá uma dica aí O fato é que como a gente não tem Não precisa se preocupar com o tempo Sim Eu quero perguntar pro senhor Ainda tem mais pergunta das pessoas que mandaram pergunta? Não, elas já acabaram Eu tô desenvolvendo ainda porque eu acho que tem muita coisa a ser aproveitado ainda Tá, vamos lá então Com tudo isso que o senhor falou Com todas essas informações que o senhor passou Tem alguma coisa nesse meio Nessa última referência que nós falamos De extraterrenos, de intraterrenos De seres de outras obras Que o senhor queria comentar O senhor acha válido comentar e esclarecer pra quem tá ouvindo e pra mim também Que eu não tenha perguntado Amor Isso aí é É só saber que tem gente de todo lugar ajudando aqui Vamos crer Somos encarnados aqui Também nós Desencarnados Por isso que eu falo somos Porque ainda estamos Dentro desse meio Vamos dizer assim Sim Eu ainda vivo aqui De certa forma Sim E... Não sei qual outras conceitas que Ficam saindo Pra outra dimensão É... É... Outro orbe dimensional Vamos dizer assim Outras dimensões eu até Posso acessar Mas é sempre aqui Sabe? Pouco limitado Sim Então... É... Somos Crianças evoluindo Sim Eu vou fazer uma pergunta pro senhor Agora que é uma dúvida antiga minha Do senhor João Como eu tive aquela pergunta que o... Brazinha respondeu Eu vou perguntar pro senhor essa Porque realmente Há tempos eu queria saber isso Como agora pintou essa brecha Esse gancho Sim Existem irmãos de outras orbes Que estão carnados Aqui entre nós Utilizando roupagem humana Hum... Aí eu não sei Moço Mas Quem sabe A história da raça humana Como não foi falado Tem registros arqueológicos De humanoides Sim Com 3 a 5, 6 metros Ou até mais Porque ninguém acha Com relatos bíblicos É... Na bíblia tem algumas questões Algumas chaves Que levam a esse entendimento A Gênesis é um grande código a ser revelado Cada nome ali é um povo Não tem lá no início é Matusalém Viveu tantos mil anos Fulano viveu tantos mil anos Fulano viveu tantos mil anos O senhor Deixa eu fazer um comentário Antes do senhor continuar Cada vez vai diminuindo mais Essa idade Hum... Fala É... Porque assim O senhor me corrige É... Deus criou Uma lei de existência Aqui pra nossa realidade Sim Deus não quebraria A própria lei E... E isso Desses graus de existência Que é relatado Bíblicamente É... Eu posso considerar Que eles eram Humanos como são os hoje É isso que eu falamos Desculpa Eu queria que... Não, são povos Esses nomes Apresentavam povos Entende? Por isso que tem Raça Adâmica As vezes é um grande Mistério Ser Desventado Moço Muita coisa Muita coisa Tem códigos Como eu falei Naquela época lá Não tinha muito Como passar as coisas Assim da maneira Né? Falar de hermética Se não me engano É na época dos sumérios Né? Isso Isso Porque ninguém acha Tem relatos suméricos Tem relatos Egípcios Tem... É Porque ninguém acha O elo perdido Acho que é porque Tá perdido Já falei que vocês Não sabem de nada A verdade O caberou O elo perdido Não existe A verdade Eu posso afirmar isso? É moço Existe 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 Mas ele tá perdido Essa informação Vamos dizer assim Tá bem guardada Terrestre falando Hã? De forma terrestre De forma entendida Na matéria É isso? É Também Olha só Já falei Já falei Anteriormente O processo Energético Planeta prisão Verdade É muito maior Do que vocês pensam Vocês não estão preparados Para a verdade Vivam agora Obrigado pelo cuidado Das palavras Que é? Obrigado pelo cuidado Das palavras Sim Vivam agora Que tem muita coisa Por debaixo Desse tapete aí Que não tem Como Ser falado agora Não temos permissão Não temos também O total Conhecimento Mas tudo isso Tá gravado em registros Acaseásticos Sim Lógico E A permissão Para acesso A esses registros Acaseásticos Ela é concedida Conforme merecimento Não estou falando De mim Que ele ia acessar ele Não Tá seu cabelo Eu estou Perguntando Que conforme A necessidade Vai sendo liberado É isso que o senhor Quis dizer? Isso É É Isso aí Eu usei inicialmente A palavra merecimento Mas usei É Não deixa de ser Um merecimento É Vamos dizer assim Na parte Da evolução É um merecimento Você tá Buscando Tá buscando Tá buscando Tá nessa guerra aí Mente, ego Coração Se entregar Lutar Tenta Aí desiste Aí vai Consegue Não consegue É Você vai ter o merecimento De conseguir uma hora E assim ó Instalar de dedo Tudo mudar Nem fale É um merecimento Quem faz Né É Fazer por onde Né Sim Essa é a reação Você tá fazendo Você vai colher É o plantar e colher Né Era isso que eu tava Tentando buscar Só vai colher Quem planta Tá certo Isso é um merecimento Só que essa Aquedição aí E querer colher Abóbora Por exemplo Também Né É Né Pessoal Gosta muito Isso Plantar Feijão Querer Comer Camarão Esse é o tipo De ensinamento Que eu queria Tomar Como parte De mim E tentar Auxiliar os outros Até também Não Acho que eu tô Conseguindo isso De pouquinho em pouquinho É Com tudo isso Que foi falado Até agora Seu caveira Surge uma Uma pergunta Uma questão Tendo conhecimento E sabendo Que nós Passamos aqui Pra aprender Por experiências E que as revelações Vêm com Na medida certa E que as consciências Atualmente estão De acordo com a vontade divina Mesmo que precisem Da evolução Estão passando Por aquilo Porque é preciso Pra justamente Que essa evolução Aconteça Sim O Como Como é que eu posso Explicar isso Com palavras Deixa eu ver Como que Essa Toda essa mudança Com tudo isso Que vai acontecer É Vai ser Digamos assim Aflorado No No Digamos assim No coração De cada um Essa percepção Eu estou falando isso Não pelas questões Que eles vão ver Aqui Na nossa realidade Que é a questão Da visão da matéria Assim Mas Todo mundo tem um vazio Dentro de si Que precisa ser preenchido E não se sabe com o que Eu já consigo perceber Eu já consigo perceber Um pouco mais disso Mas Quem ainda não tem Essa percepção O que o O seu caveira Orienta Qual foi a dica Que o senhor pode dar Eu Eu girei Pra chegar nesse denominador Porque eu queria Que todo mundo Entendesse Aonde eu queria Porque todo mundo Carrega Esse Digamos assim Essa necessidade De alguma coisa Que não sabe Fazer existencial Chama Isso Não acha dentro de si Procura no externo Sim É por isso que Algumas pessoas Que até tem Condições financeiras Que tem uma vida Que se mata Os olhos Exatamente Seu caveiro Se entrega a um vício É Mas assim Que eu posso falar Pra que Pra que essa pessoa Procure O que é o vazio Ou como preencher Esse vazio Os dois Se possível Seu caveiro Isso existe uma maneira De preencher o vazio Eu posso utilizar Uma palavra Já que a gente Tá em meio religioso Colocar Deus No meio desse buraco O que é colocar Deus É falar É fazer tudo Que foi falado Até agora Em todos os programas Aceitar Entregar Se amar Amar o próximo Ter gratidão É colocar Deus Dentro do teu coração Mas não Hipocritamente Não Seja verdadeiro Consigo mesmo Como você fala Consigo entender Consigo já Vislumbrar Um prelúdio Do que seja Mas ainda não aceito Tá É assim mesmo É ser verdadeiro Consigo mesmo Qual menino foi lá O médico Tá fingindo Tá sendo verdadeiro Com ele mesmo E também Vai dar mensagem Que o médico Acha que tá Fingindo ali Mas ele não tá Fingindo que tá Incorporado A princípio Ele crê realmente Naquilo E por aí Vai se trabalhar É o teu propósito Sim Então vai querer lá Que Eu vou falar sim Menino Então vai querer lá Que vai gravar Com o moço lá E não falar nada Com o seu esguia Ele pediu pra não Falar isso Né É Mas eu não tô Afim de Obedecer Hoje não É Muito De prova Como descobrir Esse vazio É óbvio Que você não vê Estampado Na sua cara A todo momento Pulando A todo momento Isso já foi falado Algumas vezes Já Mais tarde Eu acredito que Aquela história Da oração Que é repetitiva Uma hora Ela A pessoa percebe Sim Por isso que Às vezes Eu me repito Assim Algumas Algumas questões É E O que o senhor Acha É uma forma Que dá resultado Seu caveiro O senhor Acha que eu devo Melhorar Passar pra outro Tipo de 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 Tomar uma postura Diferente Não é moça Deixar A coisa acontecer A coisa acontecer Sim Porque às vezes Eu me pego Levando pra esse caminho Sem perceber É Não tenta controlar Não Porque não tem controle Sim A origem A origem De controlar A origem do controle O sentimento O sentimento A ação Você não tava tentando Eu tava tentando Controlar O fato de algumas pessoas Terem esse medo Em relação A vida delas Em relação A não deixar fluir Sim É o fato De não tá ouvindo Direito Seu coração E tá fazendo Trabalhar Junto com a mente É Que não deixa fluir A mente sempre Toma conta Sempre que E pra aquela pessoa Que Percebe isso Que não sabe Como agir Vai E Escuta Digamos assim Um líder religioso Que Venha A Independente Da religião Venha Digamos assim A impor Pra ela Algumas coisas Ela vai tirar Aproveito Daquela situação De algum jeito Ainda Se eu falei Tá aprendizado Tudo é aprendizado Mas Digamos assim Um proveito Pra preencher Moço Tudo que acontece É perfeito Pra aquela pessoa Que tá acontecendo Mas é Por que Que eu perguntei Isso Porque nós Sabemos Nós vemos Em todas as religiões Nutrir Um Digamos assim Faça isso Que eu estou falando Que você vai se sentir Bem A pessoa Muitas vezes Faz e não sente Ah Tá É Aí é você ter A Como é que eu posso dizer Não ter a consciência De que tem que tomar Outro caminho Fica preso Aquilo É Você Saber que Apesar de só existir Um caminho Que leva a mesma coisa Você É o caminho Você Você tem que fazer O seu caminho Seu caminho Seu caminho Vai ser igual Do outro Então A pessoa Um líder religioso Tem que Ter essa noção Tem que saber Orientar Pra Pra Não virar Vamos dizer assim Como esse menino Conversou com outro rapaz Outro dia Que é a mãe de santo Passou pra ele Os guias dele Tudo errado Ele tinha os mesmos guias Que é a mãe de santo Engraçado, né E ele viu que não era Então Como é que é isso Eu Impor A Minha verdade Não Ó É Isso 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 O que você acha E aí O que que tu sente O que que isso te diz Vamos lá Fala Tenta achar E assim Vamos Tá certo Se não Virar Bom repasio, né E o nome é líder Espiritual Não é pastor Sim Pelo menos na religião Teombana, né Sim Líder É o que vai junto É o que dá o exemplo Mas vai junto Pode nem ser o mais experiente Mas é o que tá Direcionando naquele momento Vai junto Liderando Então ele tem que saber Que existem Outros líderes ali Em potencial Se formando E não se deixar Tomar pelo ego E medo Sim E querer definir Todo mundo Na liderança dele Não Porque um líder Vai formar outros líderes E aí a força Da casa Vai ser na diversidade O Pai de Santo É bom Nisso Já o outro filho É bom em Falar na comunidade Em conseguir Sexta base E já o Pai de Santo Não tem essa paciência Você entende? Sim São vários tipos De liderança Vamos dizer assim Hum Engraçado como vamos E voltamos No mesmo assunto Várias vezes É Sempre a mesma coisa Sim É lá daí Faz a A última aqui Eu vou ter que Parar por aqui hoje Tá certo Seu caveira Muito obrigado Eu Trabalha aí pra fazer Eu vou pedir pro senhor Que Quando nós tivermos Cada vez mais Esse diálogo Não só Por uma questão De agradecimento Mas que o senhor Continue me chamando Atenção Da forma Que o senhor Tenho ajudado É isso Tem sido Muito Digamos assim Útil pra minha Existência Aqui como carnado Obrigado pelas palavras Que algumas pessoas Não entenderam Não sei se vão perceber Pelo cuidado Que o senhor Usou pra falar Certas coisas E quando o senhor Puder E achar que deve O senhor Vim com outra roupagem Pra conversar com a gente É possível? Não sei não Moço Isso aí Acho que não Não vai não Não tem problema Então Era só essa Pergunta Muito obrigado Por tudo mais Isso aí é Mistério Estacalunga É moço Vamos ver Mas acho que por enquanto não Tá certo Não tem problema Mas vai Vem A surpresa aí Pra vocês Falar com vocês aí Tá certo Só dá um tempo Pro menino aqui Banheiro Dá uma Separada aqui de mim Total aí Pra ele vir Total aí Tá certo Seu caveira Muito obrigado Tá bom então Eu vou lá Salve a todo mundo Que vocês tenham mais É Na hora de escutar as coisas Vocês parem mais Pra meditar sobre o que estão ouvindo Não apenas escutar Porque aí não vai adiantar nada Vai ouvir Cinco mil entidades E não vai Vai escutar E não vai ter ouvido nada Vai ter captado nada Não vai ter sentido nada Aí vai ter que ouvir Tudo de novo Eu vou lá Eu tenho que sair Obrigado aí Claro é Seu caveira Muito obrigado Graças a Deus Graças a Deus Salve 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 Salve